Casamento, casamento, mano de Manalidia Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Manalidia, cuidem do seu marido, não me trata mal Quero ver felicidade para sempre Digo mesmo para o Manudinho, fica feliz com sua mulher Não ouça palavras de fora, vão querer vos destruir Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Manudinho, Manalidia Olelo, muna, tela, naka, olelo, votela, nao, tisha, nao, melo, ataca, na king, cala, eorega Todo mundo tamo festeja, refamilia niku, olelo tamfeliz Papa, salomão, mama, tereza, olelo anutelia Casamento, casamento, casamento Manalidia, casamento, casamento, mano de Manalidia Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre Que Deus ilumine o vosso casamento e que sejam felizes para sempre